Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de galera, bora hoje de The Windows Are Gone As Janelas se foram galera, jogo de terror psicológico feito por um brasileiro Então o estúdio brasileiro é índia, uma pessoa só quem fez Tá todo legendado em português, é um jogo um pouco mais longo Mas bora fazer aqui um vídeo, não sei se vou continuar em outro vídeo Mas bora experimentar aqui pelo menos pra gente saber do que se trata Mas assim, eu não lembro muito da sinopse Aliás, eu não lembro nada da sinopse Mas pelo que experimentei aqui no início A gente é um cara de mudança Em meus sonhos vejo uma casa Ó, o gráfico tá até bonitinho É um gráfico mais retrô, tá gente? Mas ele é meio mesclado com um gráfico melhorado Eu sinto-a chamando por mim Desde o acidente Ou desde o acidente, né? Tendo um ponto final ali O que quer que eu faça Não consigo parar de pensar nessa casa Em Mariana É, gente, Mariana, se eu não me engano É uma cidade de Minas Minas Gerais A placa ali parece que é brasileira Então Eu a respondi A casa chamou por ele, será? The windows are gone As janelas se foram Legal, cara Uma introdução aí bem Tenebrosa, né? Olha, filho Como você está Você sabe Ixi, rapaz Meu Peraí, galera Meu Gravador tá aqui em cima Aqui Vou tentar colocar ele pra cá Acho que aqui tá bom Beleza Você está levando Um dia de cada vez Você sabe Levando um dia de cada vez Nossa, que isso Como foi o enterro? Eu gostaria de ter estado lá contigo Eu não fui Não tive Meu Deus Esse gravador Não vai dar certo, não Vem pra cá, neném Bem aqui no cantinho Será que dá? Não tive coragem Eu entendo Ela teria entendido Você sabe disso, certo? Certo Enquanto a sua nova casa É em Mariana, né? Bem longe de casa Aham Estou indo lá agora Na verdade Te mando uma mensagem Assim que chegar Tudo bem Tenha cuidado na estrada Eu te amo Pressione tab Para pegar seu telefone Por que eu precisaria Pegar o telefone? Tudo bem? Tenha cuidado Te amo F Para responder Ah tá Oi Acabei de chegar na casa Vou levar As caixas Para dentro E mando uma mensagem Mais tarde M Para pegar o mapa da casa Passando a mensagem Obrigado por me avisar Então é a mãe dele Cuidado para não machucar as costas Com as caixas Beleza Está ensinando para a gente Nossa Navegar aqui com É Com Que As mensagens Responder Com F Retornar Beleza Retorno O M aqui A gente Vai ver A casa Beleza Não diz muita coisa Para mim agora Não Tá Ó Gente É um gráfico Mais retrô Mas Reparem que Está bem Feito As sombras Os detalhes Está até bem Bonita A casa Tá Deixa eu Eu Coloco Rapaz Olha aí Até os detalhes Das Das aves Zimbando Passando aqui Então Estamos no Brasil Né Uma cidade Pequena Tem objetivo Não Acho que O objetivo Deixa eu ver Se eu tenho Outra coisa Aqui Não É levar As caixas Para dentro Né Eu agacho Não agacho Agacho Tá Eu vou pegar Essa fita Ali Dá Dá Uma fita De VHS Com os dizeres Fita Número 1 Minha família Eu poderia Levá-la Isso para um leitor De VHS É Para um vídeo De cacete Tá Gente Oh Meu Deus O céu Gravador Está em cima Aqui De novo Fica quietinho Aí Vai Gente Então Me dá Tá Aqui Vitor De VHS Funcional Então Vem cá A fita Tem uma mecânica Ali De pegar Olha Quando a fita Começa a tocar Vejo um homem De meia idade Manuseando a câmera Rapidamente Percebo Que o homem Está na mesma Casa Em que eu Ele se mostra Todo sorridente Enquanto se afasta Da câmera E se junta Sua família Que pode ser vista Brincando no quintal Eu me pergunto Se eles são Os proprietários Anteriores Da casa Sua esposa E filhos Parecem estar Se divertindo Bastante Rindo E correndo Há um momento Em que a esposa Chega por trás Do marido E o abraça Ambos sorri E olham Brevemente Para a câmera Tudo parece Agradável Não posso Deixar de sentir Que há algo Errado No entanto É como se Houvesse Uma tensão Implícita Uma sensação De mal estar Difícil de descrever Talvez seja Só eu Mas tenho A sensação De que As coisas Não são Tão perfeitas Quanto parece Na superfície Parece que A felicidade Retratada aqui É uma isca Enganosa Que me tenta A mordê-la E me subjugar Com suas reais Intenções Está escrito Na cara do homem É como se Ele estivesse Tentando esconder Algo por trás De seu sorriso Eita Que coisa sinistra A fita termina Com uma das crianças Tropeçando E caindo no chão Enquanto a mãe Cuida do menino Que chora O sorriso falso Do pai Finalmente Desaparece Enquanto ele Se aproxima Da câmera Para desligá-la Assim que ele Se posiciona Bem na frente Do quadro Do quadro Que eu acho Que é o enquadramento Da câmera Tem uma estranha sensação De intrusão Como se ele Tivesse me pego Visbilhotando Sua vida Pessoal A fita termina Olha O cara gravando Teve a impressão De que tinha Alguém vigiando ele É uma sensação Estranha Assistir uma Gravação Da vida De outras pessoas Não posso deixar De me perguntar O que aconteceu Com eles Onde estão agora Eles se mudaram Há muito tempo Eles se mudaram Há muito tempo Eles ainda estão juntos É como se eu Estivesse espiando Um mundo Que não é meu Um mundo Que é familiar E estranho Ao mesmo tempo Remover a fita Telefone Obrigado por me Ah não É o E É a mãe Tudo certo F Para responder Sim Tudo certo Encontrei uma fita VHS Estranha Acho que É dos antigos Donos Dessa casa Opa Tocou de novo Você assistiu O que tinha nela Esperava que você Me desse Um sermão Para não fazer isso Mas sim Eu vi Vi umas coisas Estranhas Ela mandou Uma carinha Ali Ah Tá Eu agacho Aqui Deixa eu É Não é jogo Deixar aberto Aqui Já que não tem nada Porque esse corredor Aqui é bem fechado Bem fechado Mesmo Só dar uma olhada Aqui nas opções Gente Sensibilidade do mouse Acho que melhorou um pouquinho Tava mais Tá Deixa eu dar uma olhada Aqui na casa Só por alto Só por alto Porque O nosso objetivo É claro De pegar as caixas Lá no caminhão O combi está trancado Por algum motivo Me pergunto Se a chave está Em algum lugar Da casa Aqui Aqui gente O gráfico É É Retro Mas olha Para você ver Quando tem uma Iluminação Vindo da janela Fica meio que Uma poeirinha Ali Bem feito Cara Bem detalhado Isso Para o estilo Gráfico Né Claro A mecânica De abaixar Fez um barulho Ali fora Ou Não sei A mecânica De agachar Que é Meio feia Você tem que Segurar o Contro Aqui Eu não gosto De agachar No contro Bom Então Bora lá Ver o restinho Da casa Porão O lugar Que eu mais amo Em toda casa Porta do porão Está trancada Me pergunto Se a chave Está em algum lugar Da casa Então temos Duas portas Aqui Trancadas Cara Agarrei Ali na escada Vamos para cá Banheiro 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 Dá para interagir Com quase Tudo Aqui nessa casa Rapaz Que legal Opa O armarinho A casa Está bem Vazia Nós temos Que achar A chave Por enquanto Ali não abre Cara Mecânica de abaixar Aqui é muito Ruim Ficar Pressionando O enter Contro Fiquei preso É nada Geladeira Nada Aqui em cima Não Beleza Porta Você está aberta Quintal dos fundos Grilinhos Eu não pulo Então Tem umas gramas Um arbusto Ali que eu não posso Passar nele Chave Tem chave aqui Chave Cadê você Um Clima Assim Por mais que seja Um jogo de terror Tenebroso Mas tem um Clima tranquilo De paz Aqui nesse lugar Então O nosso caminhão Está ali Não tem nada No quintal dos fundos Geralmente em jogos De terror Eu procuro No porão Uma caixa De De Eletricidade Ou do lado De fora Ali Costuma ter Também Então Tá Vamos no Segundo andar Aqui É É É A casa é velha Está arranjendo Vamos deixar assim Vamos supor Que ela Está arranjendo Só Mas é É porque É uma casa De madeira Velha Antiga Uma Switch Então Provavelmente Esse possa ser O nosso quarto Né Eu estou achando Que é meio Perda de tempo Aqui Na gameplay Ficar abrindo Tudo Mas É importante Eu não sei Até que ponto O jogo Vai Exigir Uma certa Exploração E nós Estamos procurando Uma chave Então Duas chaves No caso A do porão E a outra Aliás Não estamos Procurando nada Mas Examinar Não sei Se vou me acostumar Com essa caixa Mas vai ter que servir Por enquanto É Meu amigo Não sei Se você é rico Mas a cama Tá boa Tá bonita Espaçosa Só não pode Estar Arrangendo Ou o colchão Tá muito Avacalhado Zoado Né Cara Nada De nada Aqui O que é isso Uma dispensa Uma dispensa Uma dispensa Tá Eu gosto Aqui eles perderam a oportunidade De deixar a gente olhar lá pra fora Não tem download na hora de entrar na casa Pude Cara Escutei um barulhão Agora Tá Aqui seria O O Quarto das crianças Ele falou ali Agora Agora é um quarto de visita Né Mas Poderia ser o quarto Dos filhos Cara Nada Nada Eu olhei Tudo na casa Não achei nada Então Deixa eu ver aqui O meu celular Se apareceu alguma coisa Nada Então vamos lá Naquelas Caixas E eu deixei a porta aberta Pra variar Que isso Uma caixa de correio Que bacana Lembra aquelas casas Na roça Mesmo Né Casa de interior Mesmo Tá Examinar Caixa tem Quarto É Caixa Caixa tem Quarto principal Escrito nela Entrou mecânica Então De jogo Quarto Principal Andar de cima É o nosso Quarto Então Né Eu não corro Com a caixa na mão Tá gente É Assim O jogo Tava com tudo Meio Que bonitinho Só que Essa parte Aqui De carregar As coisas Fica bem Artificial Pode tirar Um pouco Opa Ficou verde Aqui Por que Eu posso Colocar A caixa Aqui Posso Colocar Ela aqui Mas não é Pra ela Ficar Aqui É aqui Que é o quarto Principal E aí Qualquer lugar Meio que Dá aqui Opa Assinalou Alguma coisa Em algum lugar Então Eu acho que Acertei Ali Ele não corre Não Ele voa Quando está Sem a caixa Na mão Você Quarto De hóspedes É o quarto De hóspedes Ali Aquele quarto Que eu falei Que poderia Ser dos filhos Vamos levar Pra lá Então Está indo Tudo ali Para o segundo Andar Por enquanto Quarto De hóspedes Foi o quarto De hóspedes Aqui Não é não Cara Eu deixei Esse quarto Aberto Eu deixei Esse quarto Aberto É É Vamos Nos apegar Tanto a isso Sala De estar Cara Por que Começou Essa música Triste A música Até Nossa Me passou Uma sensação De solidão Agora De Tristeza Mesmo Sala De estar Deixar Deixar Aqui No cantinho Nossa Que música Triste Gente Caramba Banheiro De hóspedes Onde É Esse Banheiro De hóspedes Tem Um Banheiro Térreo Aqui Embaixo No andar De cima O banheiro De hóspedes É Do lado Do quarto De hóspedes Então Vamos Lá Com Essa Música Que Tá Me deixando Hashtag Chateado Hashtag Com vontade De ir no bar Espero Que não Tenho Direitos Autorais Mas Se tiver Vou tentar Cortar Na edição E aí Se não tiver Nada Eu vou Estar Passando Vergonha Tá Gente Mas Eu fui Obrigado A cortar O Youtube Ele fornece Essa Ele tem Essa função De se um Vídeo Não é Monetizado Por causa De música Ele tenta Cortar Só a música E deixar Minha voz Minha voz Fica meio Robótica Às vezes Parecendo Que eu tô Falando De dentro De uma Lata Na hora Que Isso Acontece Mas Funciona Melhor Do que Não Ter Monetização Escritório Terrio Escritório Terrio Ah tá A gente Foi na sala Passou por um Corredor Escritório Terrio Tá Vamos lá Amiga Eu não sei O que aconteceu Na sua vida Cara Mas Força Aí Beleza Bora Dá uma Corridinha Aqui Beleza Mais uma Caixa Tamo terminando Tamo terminando Banheiro Principal Onde ser O banheiro Principal Banheiro Terrio Aqui Banheiro Principal O banheiro Do quarto Principal Eu achei Que era O principal Da casa Não É o banheiro Ah tá As caixinhas Estão sendo Desenhadas Ali Quando eu acerto E eu tô Perguntando O que que tá acontecendo Tá vendo ali No mapa Gente As caixinhas Estão sendo Desenhadas Ali A medida Que eu vou Acertando E eu tô Me perguntando Onde é Que tá Vindo O barulho De rabisco Cara Tá muito Assim Legal Assim O jogo Não Não Assim Legal O jogo Assim Que tá Que tá Mas assim Tá Tá me chamando Muita atenção O que pode Acontecer É só um cara De mudança Indo pra um lugar Mais Isolado Beleza Anotou Anotou De novo Campainha Vamos lá Vamo lá Vê Por que Começou Essa música Ai 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 Começou Tem alguém ali Tem uma mulher Na porta E aí E aí Tia Olá Você deve ser O novo Vizinho Sim Sou eu Acho que sim Você mora Nas proximidades Moro sim Alguns quilômetros Naquela direção Ela aponta Para o seu lado Direito Beleza Então já sei Mais ou menos O caminho Eu e meu marido Ela pausa por alguns segundos Eu moro lá Eu e meu marido Ela pausa por alguns segundos Eu moro lá É ficou Não dizer nada Ficou esquisito a frase dela Mas Parece que o jogo Está tentando demonstrar Que ela é meio esquisita Bem-vindo Bem-vindo Meu bem Mariana é uma cidade maravilhosa Povo amigável Você pode me falar Sobre a cidade Bem Mariana é uma cidadezinha Tranquila Mas cheia de beleza E como E como Não deixe de visitar O Parque das Araucárias Quando tiver oportunidade Belas árvores Galera Quem for de Mariana Me fala se isso é verdade mesmo Se isso existe Ou se é Ficção do jogo Quem puder falar aí Eu agradeço Entendido A proposta As pessoas aqui São conhecidas Por sua simpatia Dito isso Espero que você entenda Que temos orgulho Das nossas tradições Por favor Não nos envergonhe Com as suas Diferenças Ela sorri Eu já perguntei aqui Você me parece familiar Eu te conheço Continuar Posso ajudá-la Com alguma coisa Senhora Não Eu vou perguntar aqui Você me parece familiar Eu te conheço Não tenho certeza Talvez É o que dizem Mundo pequeno É tudo Em todo caso Nós nos conhecemos Agora né Posso ajudar Com alguma coisa Senhora Agora eu posso Continuar Aqui né Então não pude Deixar de notar Que a casa Havia sido Comprada E que o novo Dono Estaria aqui hoje Então fiz algo Especial pra você Como presente De boas vindas Obrigado Acho que você vai adorar Deixei no balcão Da sua A música começou E ela deixou no balcão Da minha cozinha Por que ela entrou E cada sombra Parece familiares Pra você Não Enfim Você Você se irá Você se irá Se familiarizar Com ele Você irá se familiarizar Com ela Em breve Falando da casa Cara bateu Até um arrepio Aqui disso Gostei Da tensão Que criou Aqui Do clima Tá bem Agora Faça meu favor Jovem Experimente um pouco Daquele doce Que fiz pra você Ok Tenho certeza Que você vai adorar Certo Só peço Que fique aqui fora Dessa vez Ok É Ele já foi Só tem essa opção Ela acena Com a cabeça E sorri Conversar Vai lá Experimentar um pouco Daquele doce Que fiz pra você Sair da conversa Senhora Só pode estar sendo Tentando ser gentil Mas está Esquisitíssima E outra Isso é Uma falta Gravíssima Tá gente Uma suspeita grave Pessoa entrando Na sua casa Falando que a gente Já conhece Ela bem A casa Impressão Que ela já conhece Bem a casa A gente conhece Também a casa Examinar Um prato Gros De Gros Tole Feito pela Vizinha Não tenho certeza Se devo comer isso Mas o cheiro É irresistível E aí galera Eu não sei Tá Eu vou comer Mas Vou tentar Não comer Não dá Ah dá Sim Só eu sair Eu queria comer Mas eu vou tentar Ver se não dá Para comer Aqui Ela repetiu a frase Então eu vou ter Que comer Tá bom Beleza senhora É o jogo Então vamos Comer Essa coisa aqui Que eu nem lembro O nome mais Tá Eu comi um pedacinho Dá para comer De novo Vou falar com ela Só depois Desse pedacinho Aqui E vamos ver O que ela diz A senhora Sumiu Né senhora Cara É difícil demais Mirar nas coisas Às vezes Ô cacete Esse bilhete Diz apenas Bem vindo ao lar Presumo que tenha Presumo que tenha vindo Enquanto descarregava as caixas Da minha nova casa Não pude deixar De notar O quão pesado Havia sido a viagem Para Mariana Isso combina Com um estranho Encontro Com aquela Isso combinado Com um estranho Encontro Com aquela vizinha Fez eu perceber O quanto eu estava exausto Decidi que seria sensato Tirar uma rápida soneca No quarto principal Além disso Eu estava curioso Para testar o conforto Da minha nova cama Lê Esse bilhete É apenas Bem vindo Presumo que tenha Vindo Daquela senhora Mas para onde Ela foi Tem uma bugada Ali A gente tentando Ler Vou tentar Pegar as caixas Eu não vou Para a cama Agora não Ele falou Que está Cansado Corredor Principal De cima Mas não Tem opção De carregar Nenhuma delas Fechar o caminhão Ou a vizinha Vai colocar Um biscoito Aqui de novo Não dá Cuidado Caminhão Tem uma Uma mulher Perigosa E a solta Com um biscoito Vou fechar Vou Vou olhar Se a porta Dos fundos Não está Aberta Nem repare Isso Está Fechada Durante a Conversa Ela falou Ela falou Outra coisa Para Minha conversa Ela apontou Para o seu lado Direito Que ela morava Para lá Deixa eu ver Se dá para ver Alguma casa Para cá Não Talvez Do quintal Dos fundos De para ver Deixa eu voltar Aqui Ver até onde Dá para voltar O bom é que Ele é rápido Nosso Personagem Então não vai tomar Tanto tempo Nada Nada de casa Para lá Essa mulher Está variando As ideias Ela Ela está mentindo Não tem casa Nenhuma Para lá Se ela é Vizinha Vizinha A quantos Quilômetros De distância Tá Vamos para a cama Fazer o que Beleza Tudo parece No lugar Tranquilo Bora Deitar Agora deu opção O jogo Ele é bem Cinematográfico Assim na questão De mostrar Algumas Coisas Igual para deitar Aqui Teve meio que uma Uma ceninha Mais lenta Talvez para deixar A gente desconfortável E um silêncio Também desconfortável Dessa vez Eu não sonhei Com essa casa Ok meu amigo Você sonhou Com o que então? Por que essa Música Provavelmente Porque Eu finalmente Estava aqui Ah Cara Então era a casa Que ele estava sonhando Não Dessa vez Eu tive Um sonho Diferente Que diabos É isso Oh mulher Você está grávida Olhar para a esposa Minha esposa E eu Estávamos indo Com pressa Para o hospital Ele estava Claramente Com muita dor Conversar Eu me encontro Em seu carro Levando minha esposa Com pressa Para o hospital Já que a bolsa Dela havia Acabado de estourar Está grávida mesmo Querida Você vai ficar bem? Sim Apenas evite Estradas Esburacadas Por favor Ela dá uma risada Nervosa Você ligou Para sua mãe? Ah Não Esqueci Você pode ligar Para ela Quando chegarmos Lá Por favor Por favor? Sim Claro Obrigada E lembre-se Que a rodovia Está bloqueada Agora Agora Por favor Rápido Ai Ai Nossa Do nada Oh meu Deus O que está acontecendo Jéssica Ah Cara O que que aconteceu É um sonho Não vai ter lógica Mas tem que explicar O porquê disso O que que eu faço? Barulho de goteira Cara Meu amigo Que coisa sinistra Viu Nossa Que pesadelo horrível Esse barulho de goteira Eu ouvi Enquanto estava Dormindo Eu ouvi Enquanto estava Dormindo De onde está Vindo E começou Barulho sinistro Aqui E o barulho Da goteira Bom gente O vídeo Que já passou De 50 minutos Ai Para vocês Vai ficar Bem mais curto Eu já tinha dado Uma olhada Na duração De alguns vídeos Eu não assisti Eu só dei uma olhada Na duração De algumas pessoas Que postaram No youtube O pessoal gringo E está Ultrapassando Uma hora e meia Então No próximo vídeo Talvez a gente Conclua Eu estou Estou bem Entrigado Do que está Acontecendo Parece que Então O enterro Que estava Falando No início Do jogo Era da nossa Esposa Ele não Teve coragem De ir A casa Que ele estava Sobrando É essa Mesmo Por algum Motivo Eu acho Que o jogo Vai explicar Bastante Mas ele é Mais longo Mesmo Tá gente Daí É aquilo Que eu estou Te falando Eu estou Evitando Vídeos Muito Longos Porque O meu PC Não está Aguentando Rodar Fazer Muita edição Com vídeos Muito Longos Tá Então Eu continuo No próximo Vídeo Espero Que vocês Tenham Gostado E o pessoal Que tiver Gostado Dá um Joinha Comenta O que Vocês Estão Entendendo Porque As vezes Eu interpretei Alguma coisa Errada Mas Vocês Têm Uma Outra Versão E o jogo Pode ser Interpretativo Também Pode ter Várias Ideias Que Explicam A mesma História E no mais É isso Valeu